Vamos fazer uma moda agora do estilo do Batidão Sertanejo que acompanha a casa O Caipirão e também o Robson Augusto com a presença agora do nosso maestrinho. Marcos, deixa eu chamar Marcos. Risco Fêmea. Risco Fêmea. O gado berrando e sabiá cantando no cheiro de ar. A vida da gente é uma caixinha de surpresa, né? Eu nunca imaginava um dia ser empresário da noite e principalmente abrir uma casa de show que hoje é a sensação de burto velho. A gente passou por muitas situações. Já fui secretário de esporte, já fui secretário da previdência, já tive academia. Já passei por muitos tipos de trabalho, inclusive abri até um restaurante. Mas a gente passa por coisas que a gente não imaginava. E por uma brincadeira e por conhecer duas pessoas sensacionais há muito tempo, principalmente iniciando pelo Robson. E a gente já gostava da música sertaneja, principalmente a música raiz. E por essa brincadeira de rodas de viola, um churrasquinho ali, outro ali, escutando uma viola bonita, chorada. E a gente viu a possibilidade desses meninos crescer mais ainda. Por isso se unimos a eles e abrimos o caipirão. Por uma brincadeira, hoje virou uma potência aqui em burto velho, conhecida já no estado aqui de Rondônia inteirinha, o pessoal fala do caipirão. Amazonas, por incrível que pareça, abriu uma casa lá. O nome caipirão também, mas por influência daqui. Então a gente está muito feliz com esse tipo de trabalho. Principalmente porque eu acho que não é nem uma dupla, eu acho que é um trio. Entendeu? Porque a gente tem um alicerce, que é a união, a amizade, a confiança um no outro. E a gente está passando por certos obstáculos e graças a Deus o caipirão vem dando certo. A administração e uma boa música, isso é importante. Graças a Deus o caipirão está indo de vento em pouco. E o público, como é que está o público? O público é maravilhoso. Cada dia que passa a gente percebe gente nova, clientes novos, os que estão vindo, estão repetindo. E já passamos por sexta-feiras com muita chuva e o caipirão mostrou força, o povo veio. E a gente está satisfeitíssimo com isso. O público principalmente. Uma casa que eles se sentem bem, eles gostam do ambiente. Olha, o caipirão hoje é uma casa agradável, é uma casa bem administrada. Graças a Deus nunca houve uma confusão aqui dentro do caipirão. Um ano e quatro meses batalhando com alegria, isso é importante. A gente trabalha com alegria, esse é o fator fundamental. E principalmente, a melhor música, que é a música raiz. Existem músicas sertanejas, mas a música sertaneja gostosa é a música raiz. É a música tocada na viola, a música acompanhada, a viola com a sanfona, entendeu? E uma dupla que hoje, pra mim, desculpe as outras duplas, mas pra mim é a melhor dupla do estado de Rondônia e vai se transformar nas melhores do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. A gente, unido, a gente já gravou um DVD ao vivo, um CD ao vivo e sabendo da dificuldade, mas a gente está passando por obstáculos e obstáculos. Isso é o bonito do caipirão. Está aqui, nós estamos conversando, batendo papo, os meninos estão aqui, são pessoas simples, são pessoas que estão aí ensaiando toda semana. A gente gosta disso, essa união. Ninguém fala mal de ninguém, ninguém corre atrás de ninguém, pelo contrário. O caipirão está de portas abertas, esses meninos estão tocando direto já fora do estado. Então, isso é o diferencial do caipirão. É uma boa administração e uma excelente música, contando com o Robson Augusto. Isso é a parceria que deu certo. Fazer agora o que a gente mais gosta e é o que a gente representa a bandeira da música moda de viola, a música raiz, verdadeiramente, genuinamente brasileira. Fazer o que a gente mais gosta e também o que representa a nós, Robson Augusto, a viola divina. Música Viola minha, viola, cavaleiro com você, borro com você nos braços e joelhos e progê. Viola minha, viola, deixa a cara pra quem é. Eu tenho um tempinho na estrada, né? Eu já toquei com várias, várias outras duplas e essa foi a que vingou. Até agora, né? Nosso parceiro, um grande músico também, um grande companheiro e eu sempre digo que a dupla sertaneja é igual um casamento, né? Essa minha mulher aí é chique demais no último. Deus ali! Olha, falar do caipirão é falar do saíde, né? Falar do saíde é fácil, é muito fácil. É um grande companheiro, um grande parceiro pra nós. Essa junção Robson Augusto, caipirão e também saíde, formamos uma família sertaneja dentro da capital rondonense. Porque, como eu disse antes, a gente já vem lutando há um certo tempo com a música sertaneja e agora, através do nosso amigo Saíde, virou aí essa parceria da moda sertaneja com o caipirão, Saíde, Robson Augusto e tornamos uma família sertaneja e onde é o ponte da cidade. Hoje todo mundo não fala em outra coisa a não ser caipirão, né? Mas o nosso projeto é chegar muito longe ainda, né? A gente tem vontade de expandir nosso trabalho a nacional, a nível nacional, mostrar pro povo do nosso Brasil que Rondônia também tem moda sertaneja raiz de verdade, né? Então a gente tá indo lá lutando, levando a vida como Deus quer e devagarzinho a gente vai comendo pelas beiradinhas ali, como não quer nada, né? Aos amigos que não conhecem ainda o caipirão, Robson Augusto, nosso grande abraço e queremos convidar vocês todos às sextas, a partir das 23 horas aqui no caipirão, fica na BR-364, antigo Leiloporto, rapaziada, estaremos de braços abertos, esperando cada um de vocês aqui, um grande abraço de Augusto e um abraço do Robson, mais uma vez reforçando o convite toda sexta, a casa mais sertaneja de Porto Velho e abraçando todos os companheiros que têm dado uma força pra gente, o carinho especial com a música sertaneja, rapaziada que tem apoiado principalmente, especialmente, a nós da viola divina e a todos vocês que realmente gostam da música sertaneja, esse é o lugar, sexta-feira o caipirão. Música 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 Até o que mulher tá ali Quem tiver mulher bonita E para as armas que tem A churra, a churra, a churra Até o que mulher tá ali E para as armas que tem A churra, a churra, a churra Até o que mulher tá ali E para as armas que tem A churra, a churra, a churra